Bom pessoal, essa ferramenta aqui eu fiz para coletar pó. No próximo vídeo eu vou ensinar passo a passo como fazer essa ferramenta, ok? Para você fazer furo. Sem poeira. Olha aí, simples, sem sujeira. Gostou? Deixa seu like, se inscreva, porque no próximo vídeo eu vou ensinar você a fazer essa ferramenta aqui. Fui!